Claro que chorei quando entrei no mar Bem me quer, mal me quer Sim me quer, não me quer Será que essa história sempre acaba assim? Se eu pudesse te falar que nem o mar vou te levar O que você deixou em mim, o que você deixou em mim Por onde eu ande, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou te levar Se eu conseguisse te falar que nem o mar vou te levar O que você deixou em mim, o que você deixou em mim Por onde eu ande, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou, eu vou te levar